Pabllo Silva aqui, estou lançando meu novo single no dia 31 de julho, é uma composição do meu pai chamada Alexandre, Marcelo e Pabllo e gravada originalmente no disco do Hermeto na década de 70, com o Cidão Santos no baixo acústico e Arranjos e Irio e Júnior no piano. O pre-save está no link na bio aí, espero que todos tenham oportunidade de ouvir. Pabllo Silva aqui, estou lançando meu novo single no dia 31 de julho, é uma composição do meu pai chamado Alexandre, Marcelo e Pabllo, e foi gravada originalmente no Hermeto Pascual's álbum de 70, com o Cidão Santos acústico e Arranjos e Irio e Júnior no piano. O pre-save está no link na bio, no Instagram e eu espero que todos tenham oportunidade de ouvir. Obrigado.